Assim ficou este caminhão após uma colisão traseira na manhã de hoje na PRC 158 em Vitorino, a cerca de 5 quilômetros do trevo de acesso a Pato Branco. O impacto da colisão foi tão forte que parte da cabine do caminhão baú ficou presa neste que seguia em frente. A colisão entre os dois caminhões aconteceu na ponte do Rio Vitorino, aqui na PRC 158. Você vê nas margens que foi um grande susto, que por sorte o motorista deste caminhão não ficou ferido. Grande susto, mas graças a Deus consegui me escapar, bati só do lado do passageiro, na carroceria do caminhão do poste, e não bati mais em ninguém, e graças a Deus eu também me salvei, porque o caminhão foi completamente destruído. E estamos aí, né? Com a graça de Deus. O que pode ter sido? Freio, talvez? Foi o freio. Cortou o freio, não teve mais embriagem, não tinha mais nada, porque as marchas só entram com o ar, né? Aí não... Cortou o ar, acabou tudo. Você já tinha passado por um susto desse na estrada, seu geral? Graças a Deus, não. Nunca passei por isso. É a primeira vez que me acontece um negócio desse. E o senhor estava cruzando pela região, vem de onde, seu geral? Eu estou vindo de Curitiba. Curitiba? É, eu ia até a Campoerê. Mas daí, como aconteceu... O que o senhor estava transportando, seu geral? Para a Fina. Mesmo não havendo feridos, equipes do Salmo e Corpo de Bombeiros foram acionados no local e nenhuma vítima precisou ser socorrida. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência.